Nós estamos aqui presenciando outra tristeza de a situação desse pai para ver os filhos serem educados. O sacrifício que ele tem que fazer é transportando três crianças para a escola, para a casa. Todo dia sem rogel. O nome do senhor é Tenor. O senhor é Tenor. É complicado ter que educar os filhos usando esse transporte dessa manhã. Eu já fiz um chateco de concentração para ficar com o carro. Olha, vai ver mais. Olha, vai ver mais. Olha, vai ver mais. Olha, e essa realidade não é só... Lá de cima são três. São três, é. Quais descansos que o senhor está acostumado? É, cinco quilômetros daqui no cabelo. Sempre essa é a circunstância dele. Duas vezes por quê? Tu moro na tarde, 26 e cinco quilômetros daqui no cabelo. O senhor já está aposentado ou tem que fechar o trabalho para fazer isso? É, tem que fechar o trabalho. É, né? A mais de anos é a realidade. É, esse ano inteiro. O ano inteiro. O ano inteiro. E vai até... O senhor está acostumado. O senhor sabe quanto é descansos do município ou outros? Posso falar? Não, não sei não. Mais de dois milhões. Dá para trepar? O dinheiro? Fica onde? Fica onde? Fica onde? Fica onde? Fica onde está o dinheiro. Fica na barriga do carrapato. Fica onde? 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 Fica onde?